Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, Mora e Vá de Afazenda 13. Rico se surpreende com volta de roça e diz, não acredito. Salvo pelo público da sexta roça de Afazenda, Rico voltou para a sede do Riabete em choque de ter conseguido escapar de uma berminda contra o tátis de quebra barraco em me seguir. Enquanto caminhava em direção à casa, Rico não escondeu que a nova chance de seguir na briga pelo prêmio de um milhão e meio, ai família, não acredito. Ao entrar na casa, Rico ganhou um forte abraço das amigas Amine e Dai e gritou a famosa frase que fez vir avisar quando escapou da formação da segunda roça, Camada vence. Solange Come, Thiago e MC Gui ficaram do outro lado da sala da sede com um sembrante fechado de tristeza pela saída de tátis de quebra barraco. E aí pessoal, vocês aí que torceram por Rico gostaram aí do retorno do Rico aí pra casa? Achou que foi merecido? E aí vai longe no jogo? Ou você queria que ele tivesse saído dessa roça? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas? Se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.